DJ Boy, DJ Boy, passa a visão Mais uma vez, nós dois se tromba no outro a seis Pra relembrar o que a gente já fez, dentro do quarto perde a timidez Perfeita, mete de batida, cara de princesa Mas eu sei até onde sua onda vai Cuidado com o pido, eu tô correndo perigo Até o infinito ela transar demais Tu não sabe meu nome, mas vai conhecer meu vulgo Que esse perfume da Chanel me deixa no maluco Eles queimam a largada, mas eu que te deixo nu Sua bunda é igual meu carro, geral te olha na rua Bota esse salto da Yves Saint Laurent Mostra pra ela quem manda nessa porra Tá igual a eu gostar dessa vida louca Queria ser o beck pra ficar na tua boca Vou botar grife nesse rabo, vou te encher de joia Vou te mostrar que a vida cara é pra nós dois agora Tu não merece um jogador que te deixa de bola Você merece estar do lado de um negro foda Mais uma vez, te vejo tirando a Rupi Pessoalmente ela é melhor que na foto Mais uma vez, eu beijando tua boca Fumando maconha, fazendo outro copo Mais uma vez, nós dois se tromba no outro a seis Pra relembrar o que a gente já fez Dentro do quarto perde a timidez Perfeita, pete de batida, cara de princesa Faz você até onde sua onda vai Cuidado com o pido, eu tô correndo o perigo Até o infinito ela transar demais Uma tigreza de unha preta e o olhar hipnotizante Bolsa da Gucci mais um corte naquela champanhe Viva intensamente a vida Que amor é só de mãe, comunicando as a mim Só as loucas te acompanham Hoje tá com mal malandro, não vai ter crise Ela sabe como é o jogo, o andamento Conhece várias opções e hoje tá pro crime Quer postar foto com a legenda, pro sentimento Semana inteira de aeróbico e agachamento Pra vir sentar pra maloqueiro faz um treinamento Já sabe que isso não passa de um mero momento E amanhã o foco volta pro rumo no vento Dinheiro no bolso dos nossos, tratem bons negócios Minha caminhada escrita com letra de ouro Agora eu lucro até no ócio, mas vindo distraço Toda sexta-feira ela quer vir me dar de novo Multistrada na favela é imã de xeré Disponde várias carenadas, é só escolher a cor De cilindrado a escapamento, aqui não entende só E hoje você vai rebolar na garupa do motor O Brau falou que de pensar em matar já matou Hoje ela vai ser fatiada assim que ela deitou Na cama com o espelho no teto ela já confirmou Que ela ama fazer amor e ela ama fazer amor Mais uma vez Nós dois se entramando o outro a seis Pra relembrar o que a gente já fez Dentro do quarto perde a timidez Perfeita Mete de bandida, cara de princesa Mas você até onde sua onda vai Cuida do cupido, eu tô correndo o perigo Até o infinito ela transa demais Ela fez a unha, depois colocou o melhor batom Foi embora com meu moletom E pior que é o que eu mais gostava Ela fez a unha, depois colocou o melhor batom Foi embora com meu moletom E pior que é o que eu mais gostava Eu não sei se eu te mereço Mas eu tive que pagar o preço Virou minha cabeça do avesso Mas eu sei Que se eu errei foi o mano Juro não tava nos planos Que eu ia me apaixonar Ela fez a unha, depois fez o cabelo Se olhou no espelho Só entra na disputa se for pra ganhar Mais uma vez Nós dois se entram, mas no outro a seis Pra relembrar o que a gente já fez Dentro do quarto perde a timidez Perfeita Mete de bandida, cara de princesa Mas você até onde sua onda vai Cuida do cupido, eu tô correndo o perigo Até o infinito é ladrosa demais Faz completo, chefe Vem embora, chefe Faz completo, mané Do jeito que elas gostam, pô Baby, baby Baby, vem e faz completo Essas gatas se amarram nesse dialeto Sempre que eu encosto de forte e sem teto Atualmente na picota, comendo no quieto Não é só sexo, taxe Solteiro vivendo, nossa cota é se divertir E tá jogada na piscina, Sunset Para de biquíni, me sinto no Havaí Boate que guerreiro, olha quem vem por aí A tal da Larissinha quer dinheiro pra sorrir E tá facinho pro vals dela subir Pra desplicar pro lado, cê tá tonta por aqui Tem lá lá as top, MD, tem Glock Nossa segurança no pescoço, vários carros fode E que se for dos picos, que acha que nós não pode Segura os pretos ricos e nós joga no bigode Deixa fluir, faz completo, chefe Enquanto as amigas se divertem Deixa fluir, faz completo, chefe É bom aproveitar que a vida é breve Deixa fluir, faz completo, chefe Enquanto as amigas se divertem Deixa fluir, faz completo, chefe É bom aproveitar que a vida é breve Baby, baby Baby, baby Essa noite é nossa Aí já sabe, né? Já sabe, já sabe Faz completo, chefe As gadeira, tá, piloto? Baby, baby Tom que vão Meu nome da Maringa 2035 Ela atrapa dos quatro Tem mulher que não depende de homem Problema delas Um brinde, as que depende Subo baixo, boto nelas Essa é minha vida Tem várias amigas Que não liga de ganhar um presente Eu de pobre, antes, ela e vice Solã Toda delicada com o salto da labotã O da maçã No Instagram Você nasceu 15 Crise Eu nem conheço essa palavra Junto aquelas boas com as boas que eu trouxe Tipo passarela Essa é nossa revoada Poste, meca, fefa Não se esqueça Humildade vem primeiro Hoje um comboio de lacoste De esportivo Inveja se perde na chave Dos maloqueiros Preto tatuado Zero um dos fatos Que foram relatados No beat do GBR Ela me chama De Igor Guilherme Meu nome não é Igor Tu tá tonto Eu tá com febre Um salve As salvações Pro mano Kevin Let's go baby Let's go baby Não queria antes Quando a vida não andava Relacionamento Não se encontra por aqui Let's go baby Let's go baby Não queria antes Quando a vida não andava Relacionamento Não se encontra por aqui Coração fechado E fechado Tá minha cara Sem simpatia Passou a ideia Em a torta A joia que brilha Brilha no peito do tralha A puta que grita Implora Pra ser minha cocota E nós segue firme A madruga contando nota Enquanto o Pink Vai cair Como gorjeta Ele tá clonando Ou tá jogando roleta É bigode mesmo É o terror da receita Tem por aí Umas casinha alugada A que mais gosta É a casa de veraneio Tá levando as putas Só pra ir fazer passeio Dá balance Se ague seu silicone no peito Nós não mostra a cara Exibre o lucro na net Quer me trombar Então brota aqui na zona leste Como as famosinha de quatro Lá no meu flat Lá em Garatá Ela empina no meu jet Faz patrocínio E vidinho pro kawai Inovar o ditado Caixota vai pra Dubai Ela não vale nada No modelo Marabrás Mas tem um sugar dele Que ela chama de papai Papai banca Papai da Pandora Só não mostra o papai na net Que aí moia Papai compra Sua bolsa nova Quer ir para o álcool Verdura no RJ Os menino tá com o pacote Dentro da mala Contando forte Dentro da sala Bico se morde Porque os cara Tá todo dia Com as puta louca de bala Na revoada Tem doce Se preferir MD Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada Quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pedem homenagem Vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda Nós te assombra É os maloca de SP Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda Nós te assombra É os maloca de SP Com métodos de reflexão Vou passar visão Anda com quem vacila Tu se torna um vacilão Na vida tudo oscila Então tu presta atenção Que se a vida ensina Assassina e deixa no chão Carro, casa, apartamento Caro, cara, casamento Cada caso um argumento Caça, nick e cata o vento Vidrado em contar milhão Viciado em fazer refrão Let's go, inspiração O GBR fazendo os beats na hora E as do cash igual chiclete elas cola Eu fico quieto, que é do corre Não se mostra Nós é bandido e nós não namora Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Vou marchar sem dó Let's go, nós é desde pequenininho Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Marchar sem dó Let's go, nós é desde pequenininho Tudo na vida tem um preço E eu tô cada vez mais caro 4M nada é tudo nosso Todo dia acorda cedo Um malandro e um otário Quando os dois se tromba da negócio Janta no bololo restaurante Hugo Boys e foto no Iphone As top de Aspen no raçante Ela já sentava quando eu trampava no sonda Imagina agora que eu tô cantando funk O Iggy disse não pode levar pro coração As puta caro de beijoso já tem de montão Bacara rugindo perfume As loira da PUC Junta tudo pra vigar a escravidão Let's go, meu amor Cê quer gi? Tê ligou Faz o body shot Mata a sua sede A EGBR Toca essa na rede Let's go, meu amor Cê quer gi? Tê ligou Faz o body shot Mata a sua sede A EGBR Toca essa na rede Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui As mina que dá quebrada, tão tudo siliconada Até meti uma mala, hoje já não é mais assim Tá molhado nem em corte, sem sócio no meu negócio Não me garanto ninguém, desde menor que eu sou assim Se invejoso eu nem sei quem é Pra esse cuzão aí falar de mim Quer ter minha vida, mas não paga o preço Vai se fuder sem entrar no meu caminho Domingo na quebrada, estrada eu vou de carenada É tipo isso que a paz piranha, ela fica apaixonada O talento no disfarçado, fuma onca os camarada A visa let's go, vambora que é revoada Tipo o Kevin na e-book 3, no banco de trás Sá, tá na quebrada, baby, não te como mais Eu não te como mais Tá ligado que eu gosto de ficar rastrando os bagulho, né mano? Aí novinha, rá Elas quer fuder com nós que é chefe, rico bem novinho Banca silicone só jogando no tigrinho Pai novinha desce e ganha presentinho Senta pro tildão e depois senta pro gordinho Elas quer fuder com nós que é chefe, rico bem novinho Banca silicone só jogando no tigrinho Pai novinha desce e ganha presentinho Senta pro tildão e depois senta pro gordinho Fui mandar salve lá no morro, os periculosos Fui resgatar aquela bandida que hoje é giro louco Fui de chinelo igual eu tava, eu atraquei de novo E a diferença é que meu jet é dejeta dos novos Vai falar mal, vai falar pra falar que nós é louco Mas depois vai querer colar, fechar com os perigosos Vai pra cabeça pra esfriar que cê tá meio nervoso Deixa o cu de maracujá pra cê tomar cupô Dela falou cadu, tive no som pesadão com tudu Let's go triniga brother my fool Let's go triniga brother my fool Deixa que ela quer curtir com os cabeças Chefe da minha quebrada inteira Que a banca do Ian, que é os talibãs Pra doc e maê tá muita trecha Que ela quer curtir com os cabeças Chefe da minha quebrada inteira Que a banca do Ian, que é os talibãs GBA e meu mano é muita trecha Em Mica no Caribe, suíte 45 Já tem 20 jogada na espera dos meninos Tá separado 30 do show pra gastar sorrindo É Let's nas abuda que trans ouvi no guizinho Chegou recentemente de Abu Dhabi Viu que o Brasa tá mudado e nós a cara de SP Gordinho puxa Ferrari, sentido QG dos Drak Festa da celebridade, só com as que fala fluente Inconscientemente eu tava tipo Kevin Cinco gringas na cabine e eu nem sei o que dizer Só mais uma dose de jack enquanto o marola o beck No beat do GBR, a nova bebe 4-3 Não sei se hoje eu vou voltar pra casa Então deixa gostosa dançar pelada Subi no teto da poste, exibi mostrar o dote Mais uma noite tranquila com uma maluca e nada A mente é milionária e os amigos fez a boa Papai da revoada, adestrador de cachorra Gol e fumaça alegra a nossa zoa Ela fica molhada quando vê um vida louca Gordão tá ricos, o nosso não deu uma embaçada No café futou, nós resgatou as mais cavala Manda sua chave pra pagar bolsada pra dar Jogo novo, mega fez a sua nova plástica No bololo, restaurante, macarrão, carbonara Chintônica pra ela, chan-chan joga na taça Let's go, bebê! Hoje a festa é lá em casa Ela quer os D, os papai da revoada Let's go! Todo mundo louco Hoje é festinha só de quem passou sufoco Avisto tutu com um quilo no pescoço Vem de camburil pra sentar pra criminoso E o passaporte dela cheio de carimbo Moro vários anos lá fora, fudeu com o gringo Depois de uma coda retorna pro seu país Ela é muito gostosa com essa cara de atriz Piranha já tô sabendo qual que é sua nova mania Tá morando na Europa, vivendo de putaria Quem tem boca vai arruma, quem tem xota vai pra Grécia Quem tem grana faz amor e quem não tem poucas ideias No estado de São Paulo esse é o novo agito Não quer mais sacudade, ela tá se prostituindo Manda foto por mensagem, cê sempre manda no vídeo Mas gostei da tatuagem que tá com meu vulgo escrito É o bonde, nos pera a porta GBA e tocando é foda Let's go, toca a voz gostosa Paz, presença e as faixa osa Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui DJ Vitor Tchau, brigado Forte abraço Reboada é casa, vai mais do estado Nós tá pesado Tá ligado Se é povo e não vai colar do lado Tchau, brigado Forte abraço Reboada é casa, vai mais do estado Nós tá pesado Tá ligado Se é povo e não vai colar do lado Vou jogar bala no seu copo Que eu sei que cê gosta Siliconada de top e faixa Fuma manga rosa Nós folga que quem não conhece Tá sem wi-fi Que o pai hoje tá podendo desfrutar demais Então avisa Festinha de praia Tapocando eu tô com as primas Fumando e bebendo Então manda só localiza Que o clima é de festa O cenário é de putaria Cê sabe Então chama todas Que eu sei que essas bandida ama Fazendo dinheiro Passinho sem sair da cama Eu vivo a vida de MC Mas é o Piquis que canta Nós é topinho Tá no momento E nem liga pra fama Tchau Obrigado Forte abraço Cê tá com tudo Sabe o tudo é mais embaçado E nós tá pesado Cê tá ligado Já imagino gastar quatro milhão no carro Que eu novamente já avisei que é pra ela ter cuidado Pra não ficar iludida Não cair no papo Eu mais uma vez colhei no jet com meus aliados Peguei pra dar embaçado e tirar meu barato Fumando rádio com tabaco E o beck bem bolado E o uísque é macalã que o moleque é enjoado E a abertura lá da norte vai tá do meu lado De jet no jet em olhar do lado alto Fala pra ela, liga pra amiga Manda chama mais amiga Pó, manda minha localista Pó, fala que é festinha Que a casa é com piscinha Tem MD, valinha Pra ela ficar chapada e no final ficar soltinha Ficou facinha, tá na dona, quer trompar tudo No meio da caminhada ela trombocadu Que tava bola no fininho e no sentido açu De mar, lola cagada dentro do carro Ficou facinha, tá na dona, quer trompar tudo No meio da caminhada ela trombocadu Que tava bola no fininho e no sentido açu De mar, lola cagada dentro do carro Ah, tchau, brigado Forte abraço Revoada é casma, irmã do estado Nós tá pesado Tá ligado Se é povo e não vai colar do lado Tchau, brigado Forte abraço Revoada é casma, irmã do estado Nós tá pesado Tá ligado Se é povo e não vai colar do lado Tchau, brigado Tá vindo da Itália, vibe, vibe Ah, vibe de mirão Mas se ela quer jogar a bunda então Joga mesmo, chama que tá tendo Três dias virados se envolvendo Esse é o momento em cima do pretão Elas tão trocando o corpo pelo vento então Toma ventania, toma filha Tchau, brigado Ah, tô na mansão Juntamente com meus aliados Vou dando papo Essas nós trouxeram Donos do pódio Visionário, danos da capital Oh, 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 oh Sua mulher que mil graus Obrigado Pros comédia é tchau Ah, e faz piranha pau Sua visionário, danos da capital Oh, 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 oh Sua mulher que mil graus Vale muito mais do que qualquer dinheiro Quem vim de falsidade vai ter tiroteiro Bala nos invejosos e nos interesseiros Foda-se todo sol, sol Forte abraça os aliados No beck é fogo, nas putas é vapor No corpo é ouro, no bolso é placor Foda-se todo sol, sol Forte abraça os aliados Papo é requeiro e recalcador É pouca ideia e tchau, obrigado Tchau, brigado, forte abraço Revoada é casa mais mais do estado Nós tá pesado, tá ligado Se é povo e não vai colar do lado Tchau, brigado, forte abraço Revoada é casa mais mais do estado Nós tá pesado, tá ligado Se é povo e não vai colar do lado A do peito e pequeno, 100ml Piscou pra mim, chamou minha atenção Ganhou que minha passada era da zona leste Terra de maluqueiro, vagabundo, bom Preto, chato, nego, drama Vida longa, vida mansa Mar de peixe, pula onças Desde muito novo, com burro na sombra É, dia de baile, partiu Let's go Se com uma louca pra 15, mulher Jurei pra mim que não ia pecar de novo E olha eu de novo com o Igor que é Já sabe quando vai caindo o sol Tem festa e o protocolo é pequenininho Na base, nós tomamos celular E o nosso nós coloca no modo Neymar Cachaça, fumaça, garotas, gandaia, noturnas Olha quem tá na rua Coral dos perigosos brilha mais que a lua Assim nós continuar Bonde dos pé na porta Coral das madrugas E se o mar não tá pra peixe vai tá pra piranha Hoje eu vou com o tubarão que é o rei da revoada Aí elas em de cardume tá querendo fama De olho no dinheiro, da conta bancária Então se envolve, que hoje você tá com a tropa Os que é bigode, adestrador de xoxota Que manda pix, porque sabe que elas gostam Hoje cê vai sentar gostoso pros menor Maloca, grana chama, fama, fama, chama mais mulher Na lama vi quem soma, percebi quem bem me quer E bico de vela e nóis tá rico bem novinho Bancana, zangabunda, soca a porra do tigrinho Grana chama, fama, fama, chama mais mulher Na lama vi quem soma, percebi quem bem me quer E bico de vela e nóis tá rico bem novinho Bancana, zangabunda, soca a porra do tigrinho Hoje eu só quero saber de farra, cachaça e revoada Minha ex-namorada que se foda A solteira brota que o pai embaça As casada tá brincada, e o cadu que confirma nessa porra Tchau, brigado, forte abraço Revoada, é casa mais mais do estado Nós tá pesado, tá ligado Zé povo e não vai colar do lado Tchau, brigado, forte abraço Revoada, é casa mais mais do estado Nós tá pesado, tá ligado Zé povo e não vai colar do lado DJ Victor DJ Glenna Originalidade é o foco Uns tá pensando que eu tô puro Outros tá pensando que eu tô buscando Mas nós seguimos evoluindo Fazendo nosso vento Sentimento é de vitória A luta em guerreiro é nossa hora Ah, Igor Guilherme tá na house Salve, trap, lodo DJ Grey Qual é o destino? Fernando de Noronha Tipo racionais Burguesinha e maconha Tomaram banho de sais Minha vida tá uma zona Energia caótica Eu carrego das piranhas Lamborghini, urus Ninguém tá puro, opcional Cumas que cobra o preço Mas não vale um real E nós se envolve Não assume nossa cara no jornal Vingadores, a escravidão De lá, lá na capital Eu te voli Rocaria de MC Não tinha nada E nós investe Multiplica pra voltar pra mim Salve, chique guerreiro Hoje nós tá assim Avisa, paletizo Que tem vários bico green Trap logo Tá rico, bem não vim Do DJ Glenna Eu tô charradão de gin Manda a inveja pra longe Manda mais puta pro bonder Revoar do couro comer O filho chora, mas não vê Manda a inveja pra longe Manda mais puta pro bonder Revoar do couro comer O filho chora, mas não vê Acha que eu dormi nessa madruga Tava memé comendo puta Se ligue o rádio Ninguém sumiço no meu tela Dispousa de mim Com esse zóio de tantela Então quase se diverte Vive a vida Novo chefe Que banca selecionada Paga pra trazer alegria No modo Revo fast Nem movida de moleque Como posto na internet Mostro como vivenciar Tô em um dos arezinho Tá sagacidade Eu mando a TED E não sou sap da ação Do meu herdeiro Tudo não é fraude Tudo conta de verdade Mais de três milhas Na house do pai No Rio de Janeiro Preto e dinheiro São palavras e vai É Então nós mostra pra Francisco Como é que faz Ah Tô baseado Só em fatos reais É Que uns querem ter E os bigode Quem gostar com quem tem grana No fim de semana Liga e fala Que tá com saudade Da minha cama Sonho em ser minha dama Que coisa estranha Até tento Mas eu nunca largo as piranha Sem preocupação Eu toco a meca Ela vem de testa Num big enquanto eu acelero Se brotar na reta Com certeza nós te pega Eu viciei em conseguir o que quero Aprendi na rua a fazer as coisas certas Por isso luto e não me desespero Nenhum invejoso e nenhuma puta me afeta Batalhei tanto pra sair do zero Os bico tão te perguntando Quem é esse favelado na parte do ano Ops É o tal do alemão roncando O que o Igor Guilherme anda pensando Manda a inveja pra longe Manda mais puta pro bonde Revoado o couro come O filho chora mas não vê Manda a inveja pra longe Manda mais puta pro bonde Revoado o couro come O filho chora mas não vê Na cidade a tropa invade a zea voada Cota vem chama Tão novo de idade Gordo o chão saiu da lama Fernando de Noronha Meca de velho e o branco Fuma no charuto cubano Que vida massa Eu sou original Macabundo racional Mente visionária Levada de marginal Igual Guilherme Aí meu tudo Ela disse que eu sou mau Deve ser por isso que elas tão pagando Pão moral pra ela Eu dou Toda noite no flat Ela brota com a amiga E as coisas acontecem Sem estresse Bola outro beck Joga pro seu black Famosa na internet Deusa do boquete Tipo vive de sete Fechei a boate Gangster paulista Dono da cidade Tá vivendo a frente É fogo na party A brita bem de frente Com o olho é de maldade Tipo vive de sete Fechei a boate Gangster paulista Dono da cidade Tá vivendo a frente É fogo na party A loira bem de frente Com o olho é de maldade Fumando um de remédio Noites vazias Copos cheios Sacacidade Preveja meu dedo do meio Maldemba negro Caburando até a ponta Tu não me afronta Não confio nem na minha sombra Mente turbulenta Entre anjos e demônios Sem sentimentos Zerando todos meus neurônios Com patrimônio Favela do fogo Na fobis Isso que é foda Um forte abraço é o som da noz Viver vida de luxo Multiplicando cifrão Chota em cima de chatos Menos e tá em ação Rebola pra bandido Na suíte da mansão Soco na costela Pra deixar recordação Fico vendo Nas loucuras da madrugada Faz tempo que eu não vejo mais A cama da minha casa Se eu tô com zero A noite virou abrigo Acelera a BM Do lado da loira sorrindo Nem vendo Se o dinheiro tá caindo Os menor tá vivendo O dado sempre comigo Coloca mais só no esplano Não tem nem motivo Não macha a cabala Mas é no sigilo Ninguém sabendo Não explana Se não está incomodando Abriu uma zona Vou ter minhas mulher Pra tomar tudo conta Nós tem a senha da parada A noite polícia Sempre é vida Tem mulher Bala bebida Se seu pedido tá feito Hoje eu vou realizar Se nós tá vivendo A pampa Na sua mente Só por cana Vai viver o melhor da vida Só quem já passou por lá O que foi a fazer nessa zona Carburando a bomba Cercado de pecados capitada Os valores se vertendo Mas ninguém tá puro E pra mim tanto faz Tempestade de nota Essa puta do meu lado Nem fala meu idioma Iggy já falou que se amarra na espiranha Fazendo salseiro todo dia da semana Sem caro meu dourado Resca churra que morde Mas cês é dos cavalos Uma milha nessa porte Dois pente alongado Um Deus num cacassorte Forte, kit caro Sou ima de malote O ego já não consome Como antes Cita chucro no semblante Meu mano Não se aproxima da minha banca Ficada de artista Luivine Mó estica Brinca com a mente dela É tira doce de criança Anjos e demônios No controle Destilados e licores Mil mulheres Zero amores Desse jeito a tropa avança Bem vindo a terra da garoa Onde quem manda é a soia Se eu tô cheio No meu bolso é forte Forte pro amor Cipa virou costume As notas jorra pelo ar E é impressionante o quanto Que o bonte segue a lucrar Embaçando nas festas Bebe que enxerga Um futuro traçado Conquista sem se esforçar Eu sei qual a intenção Relação Por prazer Venho se for isso A não ser isso Será o que? Por ninguém tá puro Só nasce sem seu bebe Pode falar Cê quer uma noite Só pra viver Muitas maneiras Cê pode se convencer De que Com o nosso bonde Essa é a fronte Tá longe do fim A fonte alonga As gostosas Nós sempre vê que é assim Só as mães top Tá perto de mim Muitas maneiras Cê pode se convencer Que o nosso bonde É sem a fronte Estão longe do fim A fonte alonga As gostosas Nós sempre vê que é assim Só as mães top Tá perto de mim Muitas maneiras Calcinha no chão Muitas maneiras A vida do menos É coração Quem tá pegando forte Amassando ar de luxo Nós é o suporte Me fala Quem que banca essas tanqueiras aí Que tá tendo de monte O que faz elas ir Não consigo ter sentimento Então tá bom pra mim Vou gastar meu dinheiro Com puta salseiro Só tem maluqueira Elas ficam à vontade Mais pra frente contente Ela chama mais duas amigas Que eu pego sem massagem Quis conhecer a pegada Do mano pulga Na minha cama Assiste o Netflix Se pá virei O desejo das vagabunda Rari já disse Que o fim é triste Que eu saio sexta E só volto na segunda Bota suas amigas de presente É pix Mas não sufoca Que eu tô na magruga Me deixe em paz Só quero ser feliz DJ Glenna DJ Glenna DJ Glenna DJ Glenna DJ Boy DJ Glenna DJ Glenna DJ Glenna DJ Glenna É o GM Enfim É o GM No beat Emplacamos mais um Se em beat 3 não bater música de verde Vai lhe derrotar aquelas coisas mais pra frente Se o baile presença não capa subir caixete Não sei que não tem nada Se a Porsche voa alto Vai lhe derrotar aquelas coisas mais pra frente Engolpa que americano Pera a porta de São Paulo, giro louco de malandro Disposições, forço, foi bom pra nós tá roncando Sem querer me amostrar, mas nós tá sempre se amostrando Sena quebrada, anêmica e fico de Porsche do ano Casa aqui e cajilão, nós segue sempre bagunçando Sem ela, o meu cartão tá sem limite Se não for por amor, você vem no Pix Quem dera, se não fosse meu malote Deixei meu coração dentro da Porsche Que Deus guarde minha vida e dos meus mano Na louca, louca, vida de malandro Traz futa pra jogar no copo, batida perfeita Mistura vodka com gelo, põe sal no tempero Me aposentei com vinte e pouco, eu vivo nas férias Contei dinheiro, fiz carreira na Ui com essa Só em vim quilos de marola, serviu de bandeja São várias cores de siroque, morango e cereja Nem precisei sair de casa contendo a roleta Se exige vida mais gostosa, me conte essa lenda Vinte, vinte e treino vai ser muito diferente Baile da MK, aquelas coisas mais pra frente Chuva de presença louca pra sumir com a gente Só sei que nós vai estar E o calendário não mente Vinte, vinte e treino vai ser muito diferente Baile da MK, aquelas coisas mais pra frente Chuva de presença louca pra sumir com a gente Liga o DJ Boa DJ Jam Sete na MK, sete pra bancar Só rapê de luxo, truta da ponte pra lá Livre pra voar, dentro da vela Quem sabe algum dia a gente pode se encontrar Baby, patriciador azul Sai pra uma pica linda, onde o jet é na sul Só bilhão na net, contagindo ela Na boqueta chique, vê os MC na hora Boa e tutu, fungo tubar não Ela fala que ama sempre na má intenção Sobe PH, onde o tigre tá Essa aqui é hit, muito antes de lançar Né não? Lingueta puro é cheque O mato é o beijo e sangue bom Fazendo mais um singe com essa beat do rabão O Tite é o K, MK, saúde e progressão Ela posa na corda de ouro O baile tá fervo, elas querem sentar de novo Vida de MC, não existe profissão mais foda Caneta no letra, esporte vai conter idola Já passei vontade, conheci o veneno Nem contei metade do meu sofrimento Chutei o balde, baguncei tudo MK laude, ninguém tá puro Coração gelado, tô fugindo de problema Um brinde a vida, zé por vinho não é la meta Cheguei de Z4, fechei a capota Camarote 5, reservei no nome Mais de 10 bandigas, bebida de nome Me trouxe, me trouxe um papo com as de silicone Chutei o balde, baguncei tudo MK laude, ninguém tá puro Coração gelado, tô fugindo de problema Um brinde a vida, zé por vinho não é la meta Ela no MK, que ela vai colar Vai ficar louca de tequila pra se acabar Quer reconhecer a noite paulista, então é só colar Rádio verificada, tá lotada a rosa e pare, pare Faz a dancinha do Tik Tok que cê sabe Joga na cara dos maloca no meio do baile Pergunta pra amiga do MK que ela já sabe Aonde que tudo acontece elas bebem licor Onde solteiro sai no estouro casado Revoada que eu aprendi que solteiro é melhor Que blu e é só puro com gelo igual licor Miga, hoje cê pode ficar sussu Vida, tá pela melhor da zona sul Brisa, isso tá no gário e o calor Que tá tonta Quando cê colar festa já vai tá preparada lá no MK Simpa, hoje eu fico louco e vou fazer meu giro louco Sem hora pra voltar Tonta, quando cê colar festa já vai tá preparada lá no MK Simpa, simpa Hoje eu fico louco e vou fazer meu giro louco Sem hora pra voltar E o calendário não mente 20, 23 não vai ser muito diferente Baile da MK, aquelas coisas mais pra frente Chuva de presença louca pra sumir com a gente Só sei que nós vai tá E o calendário não mente 20, 23 não vai ser muito diferente Baile da MK, aquelas coisas mais pra frente Chuva de presença louca pra sumir com a gente Ligo DJ Boa de Vida Sexta-feira é meia-noite MK, São Paulo Palme e Angels no meu traje vai nenhum trocado Rotineira no engate a vovô é seguro São Bernardo vem as partes que gosta de vucu Daquele jeito nós embaça esclachando tudo Muita fumaça, muita brisa, água de vagabundo Nós tá fazendo acontecer e elas admira Me fala que não quer me ver, sou tu na amoresia Amor, me perdoa se eu cheguei Em casa tarde outra vez Eu passei no MK Tava com troco e gastei Me perdoa se eu cheguei Em casa tarde outra vez Eu passei no MK Tava com troco e gastei Eu sumi dos baile Tava em um relacionamento No MK com a camisa do Timão E na minha cama Do peitinho e do bundão Que eu vou Sempre lá acostado Do lado os aliados Na cintura o oitão Amor Cê tá comigo porque eu tô na condição Fechou Chama suas amigas que hoje vai dar bom Que é bailão, bailão De rua, de rua O baile molhou Veio a viatura O avi tem casa Tem santa, tem puta Nasci pra essa porra Não vou parar nunca Que eu vou Bailão, bailão De rua O baile molhou Veio a viatura O avi tem casa Tem santa, tem puta Nasci pra essa porra Não vou parar nunca Que eu vou Eu ouvi falar de um baile Oi que tá pôcando Rava, acesse a parte Joga no asfalto MK sem parar Camarote Nós tá encostando Montando pros lobe Como o que se faz Quebrando sua banca Sempre quero mais Mas, mas Uma mulher não basta Nós sabe como funciona O que há do fundo falso Lá no banco do carona Tem um quilo de ice Uma miraleza é monstrona Eu sou o que inglês de dedeira Sei que te pressiona E te açonga Se não poupar o baceno Eu nem saio de casa Tão perdido com tanta mulher Do camarote Do magnata MK loja É onde eu me sinto em casa Tô com meu mano E deixa que a conta Nós paga Tudo tem começo E também tem fim Não nasci pra Reboar dela Que foi feita pra mim Tudo tem começo E também tem fim Não nasci pra ela Ela foi feita pra mim E o calendário não mente 20, 23 não vai ser muito diferente Baile da MK Aquelas coisas mais pra frente Chuva de presença louca Pra sumir com a gente Só sei que nós vai tá E o calendário não mente 20, 23 não vai ser muito diferente Baile da MK Aquelas coisas mais pra frente Chuva de presença louca Pra sumir com a gente Tudo que eu faço incomoda muita gente Sinceramente Já passei veneno Por isso que eu gasto mesmo Sem pensar no que já era Reuni algumas fachas rosa E se intoque em Riviera ou Ilha Bela A vida é linda só pra quem sabe viver Nós metem macho é nós que faz acontecer Puta me liga toda hora pra medê Mas sempre tô ocupado com outras no meu AP Mas que roleta na chave de SP Deixa enxacada as pepecas das bebê É uma noite não vai mais se esquecer Nós sempre é pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Mas sempre é pouco pra entender Tudo que eu faço incomoda muita gente Sinceramente eu tô é pouco me lixando Se eu fosse anônimo e não tivesse nada Duvido muito que alguém tava me julgando Nessa estrada eu corri e olho só pra frente Por isso mesmo eu sigo me adiantando Liberte todos os seus sonhos das correntes Olha só a vida que nós tamo levando Jovens milionários e os moleque empresário Que veio da favela Sem adversário chega até a sei lar Então acende aquela vela Já passei veneno por isso que eu gasto mesmo Sem pensar no que já era Reuni algumas fachas rosa Se se toque em Riviera ou Ilha Bela A vida é linda só pra quem sabe viver Nós metem macho é nós que faz acontecer Puta me liga toda hora pra meter Mas sempre tô ocupado com outras no meu apê Mas que roleta na chave de SP Deixa enxacada as pepeca das bebê É uma noite não vai mais se esquecer Nós sempre é pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Pouco, pouco pra entender Nós sempre é pouco pra entender Vila foi mais clara quando o Betinho chegou Vila ficou mais clara quando o Betinho chegou Clareou, vi como se constrói o castelo com o suor e amor Na batalha, nós chegou, já separa meus trocos Que nem fala brasileiro, calma que vejo estrangeiro Felicidade vem do pouco, mas hoje nós tá com troco Então prontência pra forcar vai ser daquele jeito E o Soraya é uma camisuna, pois nas pistas agora Separa e coloca na sacola Deixa junto com aquele prada que a Patrícia gosta Que hoje eu vou daquele jeitão fazer um peão da hora Anjo deixa caro, fã tão enjoado E o jacu da tome é pra fiaca de São Paulo E em questão de tempo, ela vai querer tá do meu lado Pertinho, ó como cê deixou neguinho Agora tô fortão, tô lindo Virei evolução no estilo Pertinho, ó como cê deixou neguinho Agora tô fortão, tô lindo Virei evolução neste Alô Betinho, mas quem diria Parece o shopping dentro da favela Que os moleque entra, tenta, arrebenta, os tenta, supera a vontade de ter Ô Glória Tira do cabide, fora na nave Hoje eu tô pra gente Hoje eu tô pra gastar um apartamento Eu volto a dizer pra confirmar Eu volto a dizer pra confirmar o Max novamente Ô Beto, cê lembra? Era pedaão no parcelamento Hoje é só nota em cima de nota Nós tem nós estoque enchendo o closet do apartamento No giro louco, nós tamo de vai e vem Malandro, bossa, biote, pode pisar E de vaga pra nós é rápido também Se eu quero a Porsche, eu vou lá buscar Busquei, gostei, te avaliou Me trajei, todo de crocodilo Me emocionei, quem diria, ô menino Pra Deus, amém Que capacitou seu filho Aí Betinho, traz as ginga, me se lembra De mim, do boy É que os trajes, picadilha, crocodilo e Hugo, boys Quer morar no meu peito Pra ter peito comprado Mas nós é maloqueiro E eu te peguei no ato Hoje a quebrada canta Hoje os menores encanta de roubo Das que falava não, falou Não é pagano não, mas sou merecedor Hoje a quebrada canta Hoje os menores encanta de roubo Das que falava não, falou Não é pagano não, mas sou merecedor DJ Vitor merecedor DJ Boy merecedor Vila Clara Clariô Prosperidade e fé um dia após o outro Tamo de pé com o mérito do nosso esforço Pra quem achou que eu tava no fundo do poço Não é pagano, mas nós tá pisando fofo Outra Jordão de Lacoste e mãe no pé Outra que o Balmain Betinho hoje deixa forte Que tia de malandro só nós liga tem, né? Focado no corre, conforme nós correva Toda lá vem Com o provável se esloca Que lá na favela nós tem fé também Eu levo uma e quem me conhece bem Escuto o rock falar, o moço chegou Material não me faz melhor que ninguém E na real nem sei se sou merecedor Tão perguntando o que nós faz, o que nós fez O comentário é a navi que nós lançou Vila no céu sua veinha tá feliz Porque na vila os progressos clareou Betinho, ó como cê deixou neguinho Agora tô fortão, tô lindo Virei evolução no estilo Betinho, ó como cê deixou neguinho Agora tô fortão, tô lindo Virei evolução no estilo Esse abraço do somo que seu pai mandou Tá clareando a fonte, olha como o pai ficou Vindo meus sonhos imaginaria que no boot a bicha desce Deixa nos meus pés todas essas bip-at-i-at-só adjetivo Virou combustível pra minha vitória Forte, sol, forte, sempre luminoso É a zumba vendida nas salas, é por me falar Pra trampa registrado Sonhava com as lacoste raras, brisava nas faças E hoje é só importada E sempre que alguém falar que cê não vai chegar Vai ser impulso pros seus passos É que o segredo é trabalhar dobrado E o joelho dobrado Que a melhora chega assim Se os Betinho, pode mandar vim Luivinho, Buibuinho e J-Bentinho É só pensar importada, mas cara de parrinho Quem falou que é só pros boi também Deixei a 24k na coleção da Oakley Hoje nós vai de Romeu 1 só pra chavear Tá pousada nos vilão, Vila Clara é a fonte Hoje tá tudo diferente da ponte pra cá Betinho traz a Lecoque, importada da França Só no cordão ela já vê que o preto tá caro Já vi vários pular do barco, seu barco balança Hoje nós tá firma, eu fechei o contrato milionário Muita marcha pra cima, vou de navão nas pistas Com a bebê do privacito só pra desestressar Aquela feita do timão, ela fez de pijama Pegou o 3 e fez forte com a 24k Hoje eu conto os milhão e a humildade dobrou Hoje várias bebê, quer me chamar de amor Mas amor só da minha velhinha, bebê faz favor Tu tá pousada no império que nós conquistou Aplica bem que ela vota, mandei buscar lá na Europa Aquela limitada edição da Copa É trânsito que só poucos portam Nas antigas, era um miso num camaleão Nike é, doze a sete galo no peão Hoje é, vovô de amar em coleção verão Vivendo vermelha a frase Hoje ele vem só com aspura Traz pra favela a solaridade Sem concorrência segura Rico de saúde, mó simplicidade Tira tomate, risco o chão Cortando o vento, cheguei pro fim Um moleto na França, oração que espanta Deixa clarear, fala que clareou Vila Clara eu vou lá Me deixou bonito, só uns kit louco Deixa clarear, fala que clareou Vila Clara eu vou lá Me deixou bonito, só uns kit louco Vou caminhando nessa trilha de chão e a luta Deus abençoa minha vida, invejoso surta Como diz o velho ditado do meu professor Que tem um dia que é da caça, outro do caçador Um dia eu vi que a vida era um grande desafio Fui pra cima do arrebento, o funk é compromisso E quem diria que eu ia vingar Comédia se põe no seu lugar Hoje não tem um vento, pra comprar o que deseja Eu queria ter um Nike de mola dos lobos Sonhava em portão, jacaré na camiseta Tipo um lago, hoje eu só quero o croco Alô Betim, revolução Três daquele joga que combina com o pretão Alô e vidro, mais patrão Joga no bandido que hoje eu tô na condição Alô Betim, revolução Três daquele joga que combina com o pretão Azul e vidro, mais patrão Aquela div que combina com o pretão Betim, ó como cê deixou o neguinho Agora tô fortão, tô lindo Virei evolução no estilo Virei evolução no estilo Betim, ó como cê deixou o neguinho Agora tô fortão, tô lindo Virei evolução no estilo Betim, ó como cê deixou o neguinho Agora tô fortão, tô lindo Virei evolução no estilo Betim, ó como cê deixou o neguinho Agora tô fortão, tô lindo Virei evolução no estilo Soltar a música, pessoal, insete Vem com o Tiago Alves Que todo mal vai embora Que só reste paz agora Vou dar orgulho, ó mãe, pra senhora Mais uma vez eu tô vindo aqui Pois tenho tanto pra poder falar Foi apanhando o que eu aprendi Que são poucos que tem que confiar Muitos que tramam querendo o seu fim Verme, rasteja e nunca vai mudar Fique esperando você desistir Mas como Davi, Deus vai te abençoar Quer saber? Nunca vou desistir Quer saber? Não vou olhar pra trás Desistir no caminho, um momento Peça a Deus, mas sempre corra atrás Quer saber? Nunca vou desistir Quer saber? Não vou olhar pra trás Vou seguir meu caminho, um momento Pois teus sonhos é você quem faz Oh pai, me dá proteção no mundo de hoje em dia Onde a vida é louca, mas a morte é fria Criança de barriga vazia Oh Senhor, me dá sabedoria Me dá proteção no mundo de hoje em dia Onde a vida é louca e só tem covardia Criança de barriga vazia Oh Senhor, olha a periferia Que todo mal vai embora Que só resta paz agora Vou dar orgulho homem pra senhor Mas sem vacilar Tiago Alves É o foco Mais uma vez eu tô vindo aqui Gostei um tanto pra poder falar Foi apanhando o que eu aprendi Que são poucos que tem que confiar Muitos que tramam querendo o seu fim Ferme, rastejo e nunca vai mudar Fique esperando você desistir Mas como o Davi, Deus vai te abençoar Quer saber? Nunca vou desistir Quer saber? Não vou olhar pra trás Persistir no caminho, um momento Peça a Deus, mas sempre corra atrás Quer saber? Nunca vou desistir Quer saber? Não vou olhar pra trás Vou seguir meu caminho, um momento Pois teus sonhos é você quem faz Oh pai Vim da proteção no mundo de hoje em dia Onde a vida é louca, mas a morte é fria Criança de barriga vazia Oh Senhor, me dá sabedoria Vim da proteção no mundo de hoje em dia Onde a vida é louca, só tem covardia Criança de barriga vazia Oh Senhor, olha a periferia Que todo mal vai embora Que só resta e paz agora Vou dar orgulho homem pra senhora Mas sem vacilar Que todo mal vai embora Que só resta e paz agora Vou dar orgulho homem pra senhora Vai me ver chegar Chegou a liberdade Mundão eu vou chegar de grades Oh mãe, vem dar um beijo Enxugar suas lágrimas Mas acabou pesadelo Cantou a liberdade Mundão eu vou chegar de grades Oh mãe, me dá um beijo Enxugar suas lágrimas Mas acabou pesadelo Pensa pai, pensa avó Mas quem diria Minha esposa Oi meu filho, que alegria O Álvaro chegou Minha vida eu vou mudar Tanto tempo perdido Que eu passei nesse lugar Pois tanta dor e sofrimento Eu lá passei Mas também só eu sei O quanto que eu mudei Tava cansado de viver Nesse tormento Se você vacilar É só lamento E quantas vezes eu chorei na minha cela Olhava as fotos e castelava na favela É, se um te ajuda Vim te quer te atrasar Mas Deus é meu pastor E nada me faltará Chegou a liberdade Mundão eu vou chegar de grades Oh mãe, me dá um beijo Enxugar suas lágrimas Acabou pesadelo Cantou a liberdade Mundão eu vou chegar de grades Oh mãe, me dá um beijo Enxugar suas lágrimas Acabou pesadelo Oh, 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 oh Enxugar suas lágrimas Acabou pesadelo Oh, oh, mãe Oh, oh, oh Enxugar suas lágrimas Acabou pesadelo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Enxugar suas lágrimas Acheve